Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2022. Eu vou fazer agora a questão 117 da prova de Física. A questão fala assim, cientistas da Universidade de New South Wales, da Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. A resistência elétrica dos fios em ordem crescente são? Então, se a gente for lembrar da segunda lei de Ohm, a segunda lei fala o seguinte, a segunda lei de Ohm, eu costumo dizer que é a lei da rola, ou seja, resistividade é igual à rola. Beleza? Então, segundo o nosso problema, esse comprimento seria o nosso L, e esse aqui seria a nossa área, certo? Então, para o primeiro resistor, primeiro fio, seria assim, ro é igual a 312 divididos por 9, ou seja, 312 divididos por 9 vai dar 34,7 ro, certo? Para o resistor 2 vai ficar ro que multiplica 47 divididos por 4, 47 divididos por 4 vai dar 11,75 ro. Para o R3 vai ficar 54 divididos por 2, ou seja, 27 ro. E para o R4 vai ficar 106 divididos por 1, né? Ro é igual a 106 divididos por 1, que vai dar 106 ro. Como o problema é que é em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior, eu posso dizer que vai ficar assim, ó, R2, né? É menor que o R3, que é menor que o R4, que é menor, não, que o R1, não é isso? Que o R1, que é menor que o R4, certo? 2, 3, 1, 4. Então, vamos lá. 2, 1, não, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4 é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.